E essa é a nossa, lorinho do século, forró, sequência musical, vai, vamos de novo! Fez dor, tomou tudo, meu carro parou, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar um jeito de sair pra beber, já sei, eu vou na casa do Bartô, falar pra ele que o carro quebrou, e a jumenta da mãe dele vai ter que me emprestar. Vou pra ria na jumenta, sair pra beber na jumenta, eu vou pro forró na jumenta, até não vou ficar. Vou pra ria na jumenta, sair pra beber na jumenta, eu vou pro forró na jumenta, até não vou ficar. Eu vou, eu vou me acertar na jumenta, até ninguém aguenta. Eu vou, eu vou me acertar na jumenta, até ninguém aguenta. Emanuel Cedis, potência sem limites. Fez dor, tomou tudo, meu carro parou, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar um jeito de sair pra beber, já sei, eu vou na casa do Bartô, falar pra ele que o carro quebrou, e a jumenta da mãe dele vai ter que me emprestar. Vou pra ria na jumenta, sair pra beber na jumenta, eu vou pro forró na jumenta, até não vou ficar. Vou pra ria na jumenta, sair pra beber na jumenta, eu vou pro forró na jumenta, até não vou ficar. Eu vou, eu vou me acertar na jumenta, até ninguém aguenta. Eu vou, eu vou me acertar na jumenta, até ninguém aguenta. Vou pra ria na jumenta, sair pra beber na jumenta, eu vou pro forró na jumenta, até não vou ficar. Vou pra ria na jumenta, sair pra beber na jumenta, eu vou pro forró na jumenta, até não vou ficar. Eu vou, eu vou, eu vou me acertar na jumenta, até ninguém aguenta. Eu vou, eu vou me acertar na jumenta, até ninguém aguenta. Eu vou, eu vou me acertar na jumenta, até ninguém aguenta. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra ria na jumenta. Moriu nos teclados, forró, sequência musical Vamos se volta Emanuel Cedês Perdi o meu emprego, perdi minha mulher durante a quarentena E agora o que é que eu passo pra tentar esquecer esse tanto de problema Os meus amigos estão desconfiando que eu estou com cachibrema Porque na minha história só tem cachaça, chifre e problema Bebo pra dormir, acordo pra beber, esse é o meu lema Não quero aceitar, mas acho que eu estou com esse tal de cachibrema Levanta a mão aí, quem tá com cachibrema? Cachaça, chifre e problema Levanta a mão aí, quem tá com cachibrema? Eu tô e peguei na quarentena Levanta a mão aí, quem tá com cachibrema? Cachaça, chifre e problema Levanta a mão aí, quem tá com cachibrema? Eu tô e peguei na quarentena Perdi o meu emprego, perdi minha mulher durante a quarentena E agora o que é que eu passo pra tentar esquecer esse tanto de problema Os meus amigos estão desconfiando que eu estou com cachibrema Porque na minha história só tem cachaça, chifre e problema Bebo pra dormir, acordo pra beber, esse é o meu lema Não quero aceitar, mas acho que eu estou com esse tal de cachibrema Levanta a mão aí, quem tá com cachibrema? Cachaça, chifre e problema Levanta a mão aí, quem tá com cachibrema? Eu tô e peguei na quarentena Levanta a mão aí, quem tá com cachibrema? Cachaça, chifre e problema Levanta a mão aí, quem tá com cachibrema? Eu tô e peguei na quarentena Levanta a mão aí, quem tá com caixa em problema Cachaça, chifre e problema Levanta a mão aí, quem tá com caixa em problema Eu tô e peguei na quarentena Levanta a mão aí, quem tá com caixa em problema Cachaça, chifre e problema Levanta a mão aí, quem tá com caixa em problema Eu tô e peguei na quarentena Arrume a sua mala, que eu vim pra tirar você de verde Pode vim te salvar, a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, quando eu liga não deixe o meu voltar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré, a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Netinho Sampres Lourinho dos Teclados, forró, sequência musical Caracácio Arruma sua mala que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir sua roupa, a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem ligando, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida O bicho tá mordendo seu anzol, ele fecha os olhos, porque te ama, até gosta dele, mas você não ama. O que está faltando lá, tem sobrado em minha cama, ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado, gostoso, não tem, ele não tem. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado, gostoso, não tem, ele não tem, por isso toda noite você vem. Ele já viu esse roxinho no seu pescoço, e toda noite você sobe pelo sol. Ele já viu que você faz amor sem gosto, e outro peixe tá mordendo seu anzol, ele fecha os olhos, porque te ama, até gosta dele. O que está faltando lá, tem sobrado em minha cama, ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado, gostoso, não tem. Ele não tem, ele não tem, ele não tem, o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado, gostoso, não tem, ele não tem, por isso toda noite você vem. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado, gostoso, não tem, ele não tem. Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo, meu amor safado, suado, gostoso, não tem, ele não tem, por isso toda noite você vem. Foradorinho dos teclados Forró, sequestra música Hoje é sexta-feira, dia de porraçalado Dá de tudo e raparim de fomacinha, rapontado Essa muda é muda mesmo, mas fica bem na comida Pra dar foto pra eles, vela da conta eu vou botar Hoje é sexta-feira, dia de porraçalado Dá de tudo e raparim de fomacinha, rapontado Essa muda é muda mesmo, mas fica bem na comida Pra dar foto pra eles, vela da conta eu vou botar Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Góis é sexta-feira, dia de torraçamado Dá bico de raparela e fumaça e arroz montado Sabo de venda mesmo, mas chega a vida comendo Lata foto pra espelar, dá contra e no motel Góis é sexta-feira, dia de torraçamado Dá bico de raparela e fumaça e arroz montado Sabo de venda mesmo, mas chega a vida comendo Lata foto pra espelar, dá contra e no motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Música E hoje ela foi embora amigo Pensei no foguete Só me iludiu e enganou, estourou meu cartão Vem que me avisaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descramada E foi embora e deixou o boleto na casa Financiei a nossa casa em dezembro e sessenta meses E hoje ela foi embora amigo Pensei no foguete Só me iludiu e enganou, estourou meu cartão Vem que me avisaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descramada E foi embora e deixou o boleto na casa Me apaixonei pela rapariga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descramada E foi embora e deixou o boleto na casa Me apaixonei pela rapariga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descramada E foi embora e deixou o boleto na casa Me apaixonei pela rapariga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela descramada E foi embora e deixou o boleto na casa Baralorinho dos teclados Forró sequência musical Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Isso é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endereitar Isso é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endereitar Ela namorou comigo e traiu meu amigo E largou meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo e traiu meu amigo E largou meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Isso é um ditado que eu já ouvi falar Isso é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endereitar Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Eita forrózão menino Florindo os teclados Forrózão sequência musical Me dá um tempo pra pensar Emanoel Cedis Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda Por favor entenda o que eu estou passando Só tô pedindo o tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio Tenho receio de me envolver Outra pessoa Quisera o meu coração Emanoel Cedis 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 Por que você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser feliz Me dá mais uma chance pra eu te provar Nega eu te quero E me desespero Eu vou acabar Dentro desse cara Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor volta pra mim Por favor volta pra mim Não dá Boto mais ou menos mas eu quero chorar Fico na esperança que você vai ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro meu amor só queria te amar Eu sei que dessa vez eu não vou te enganar É só uma massa e ruim a isso vai passar Mas eu Já vi que eu não consigo viver sem você Eu posso beber Tô precisando tanto desse seu amor Porque Por que você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser feliz Me dá mais uma chance pra eu te provar Nega eu te quero E me desespero Eu vou acabar Eu vou acabar Eu vou acabar Isso é tão profundo Isso é tão profundo E o meu futuro Por favor volta pra mim Por favor volta pra mim Eu vou acabar Eu vou acabar Várias madrugadas Te esperando Pra tomar um banho E a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falecendo acredito Mas hoje a mulher da virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falecendo acredito Agora vai me dar valor Né tio Samples? Eu sempre pedi tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falecendo acredito Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dinheiro Bebendo o dinheiro Falecendo acredito Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falecendo acredito Falecendo acredito Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falecendo acredito Agora vai me dar valor Agora vai me dar valor Eu tô solteiro 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 Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Na tia Só você Tem meu coração Então vem me dar visão Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica juntinho Pra gente se amar Sou uma melhor posição Pago de tesão Te envolvendo E que não para Hoje eu quero te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito Que a gente se amava Vem Rebola Vem Rebola Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Na tia Só você Tem meu coração Então vem me dar visão Na tia Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Na tia Só você Tem meu coração Vem me dar visão Música Música Eita porração Bora lourinho nos teclados Porra sequência musical Emanuel Cedês E hoje é o aniversário dela Já escolhi E eu vou dar para ela O meu casante É o melhor que tem Quando tu tá na onda Tu me chama de meu brinco Comprei um lança Pra dar fora com ela Cima da minha loja Eu taco um pacaco nela Comprei um lança Pra dar fora com ela Cima da minha loja Eu taco um pacaco nela Tomando tudo Faz o movimento Eu boto lá embaixo Boto em cima E boto dentro Eu boto dentro Eu boto dentro Eu boto dentro Eu boto lá embaixo Boto em cima E boto dentro Eu boto dentro Eu boto dentro Eu boto lá embaixo Boto em cima E boto dentro E hoje é o aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda tu me chamas de meu Dobrei um lança pra dar fora com mim, cima da minha loja tá com o tacaco nela Dobrei um lança pra dar fora com mim, cima da minha loja tá com o tacaco nela Tomando tudo, tu faz o movimento, eu boto lá embaixo, boto em cima e boto dentro Eu boto dentro, eu boto dentro, eu boto dentro Eu boto lá embaixo, boto em cima e boto dentro Eu boto dentro, eu boto dentro Eu boto lá embaixo, boto em cima e boto dentro Eu boto o dedo Eu boto o dedo Eu boto o dedo Eu sou o rei, rei da putaria Cachaça, uísque e novinha Cachaça, uísque e novinha Eu sou o rei, rei da putaria Cachaça, uísque e novinha Cachaça, uísque e novinha Florinho dos teclados, porra sequência musical Bora louro, produção Caralho do Rio de Janeiro Aonde eu chego tudo vira pá Eu ligo o som do porta armado e começo a beber Eu ando sempre bem acompanhado Com o mulherão do lado, todo mundo quer ser Raparigueiro com o muro eu pego todo mundo Barreira ligada, chachaça, peixe e novinha Todo lugar que eu tô eu volto pra descer Eu sou o rei, rei da putaria Cachaça, uísque e novinha Cachaça, uísque e novinha Eu sou o rei, rei da putaria Cachaça, uísque e novinha Cachaça, uísque e novinha Eu sou o rei, rei da putaria Cachaça, uísque e novinha Cachaça, uísque e novinha Eu sou o rei, rei da putaria Cachaça, uísque e malpia Cachaça, uísque e malpia Minha mulher era tão boa Fazia tudo de bom pra mim Tinha comida em roupa lavada Ela me chamava de benzinho Minha mulher era bonita Era tão linda, gostosa demais Um certo dia ela foi embora E até hoje eu estou atrás Eu quero encontrar uma mulher como ela Tem mulher que não tem coração mais Eu quero encontrar uma mulher como ela Eu quero encontrar uma mulher como ela Tem mulher que não tem coração mais Eu quero encontrar uma mulher como ela E essa é mais uma nossa, hein Glorinho dos teclados, forró, sequência musical Eita, forrózão Minha mulher era tão boa Fazia tudo de bom pra mim Tinha comida em roupa lavada Ela me chamava de benzinho Minha mulher era bonita Era tão linda, gostosa demais Um certo dia ela foi embora E até hoje eu estou atrás Eu quero encontrar uma mulher como ela Eu quero encontrar uma mulher como ela Tem mulher que não tem coração mais Eu quero encontrar uma mulher como ela Eu quero encontrar uma mulher como ela Eu quero encontrar uma mulher como ela Tem mulher que não tem coração mais Eu quero encontrar uma mulher como ela Eu quero encontrar uma mulher como ela Eu quero encontrar uma mulher como ela Tem mulher que não tem coração mais Eu quero encontrar uma mulher como ela Eu quero encontrar uma mulher como ela Eu quero encontrar uma mulher como ela Tem mulher que não tem coração mais Eu quero encontrar uma mulher como ela 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 Eu quero encuentro uma mulher como ela Eita a D bênção Legenda por Sônia Ruberti